Prepare-se para muita ação Arnold Schwarzenegger ataca Gotham City O homem de gelo chegou Ele quer dominar o mundo e não está sozinho Estou impressionada com você E para não entrar nessa fria A dupla mais dinâmica do cinema Entra em ação e se torna tudo Começa então uma incrível batalha entre o bem e o mal Passem os heróis George Clooney, Prince O'Donnell, Oma Zuma, Alicia Silverstone Batman e Robin Nesta sexta, 10 da noite, na tela de sucesso